Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcio Graff e eu pesquisando pelo Pinterest achei umas referências bem legais para fazer umas pinturas usando aquarela, e eu achei bem legal, quero compartilhar com vocês e trocar uma ideia também, eu achei muito bonita essas miniaturas aqui de vasos de plantas, principalmente essa aqui, aliás tem várias muito legais, deixe no comentário aqui embaixo o que vocês acham dessa ideia deixe um gostei, e quem não é inscrito, se inscreva aqui no canal, que aqui tem sempre bastante conteúdo focado em pintura e ilustração, tanto tradicional quanto digital eu vou usar aqui um dos pincéis super simples, que eu tenho, número 12, esse aqui é número 4 e um liner para fazer os detalhes também vou usar um papel aqui de aquarela, esse lado aqui é um pouco mais liso, aqueles da linha escolar vou usar a aquarela da Mongeu, que tem aqui recebido no canal, eu comprei, mas pode utilizar a aquarela que vocês tiverem na casa de vocês e vou usar o velho, eu vou desenhar minha tampa, legal, e vou fazer o esboço inicial usando o lápis 2B comum vou limpar um pouco do excesso com a borracha branca, borracha normal, e vou prender o papel usando fita crepe vou começar primeiramente com os traços como um desenho bastante simples eu vou começar com os traços primeiro eu vou definir a altura e a base um traço bem simples uma marcação horizontal aqui vou começar pelo vaso um círculo bem simples um lado outro lado eu não vou apegar aqui tanto aos detalhes iniciais, porque eu penso é um esboço vou fazer a primeira folha essa central outro lado aqui tem uma folha mais na parte de trás outra que vem para frente ela tem uma dobradura e essa aqui da direita ela também tem uma dobra isso aqui também tem uma dobra e aqui do outro lado tem uma dobra, e aqui do outro lado tem uma dobra também uma divisão uma linha paralela e basicamente está pronto vou retirar agora o excesso do grafite da parte de cima aqui embaixo também que a ideia aqui nessa pintura é ter o mínimo possível de grafite ou de áreas muito marcadas aqui na referência basicamente ela tem essa parte das bordas tem esse tom mais amarelado e dentro tem essas manchas que são transições e aqui embaixo tem uma base de um tom de marrom um pouco mais de roxo e alguns tons de mesclado com o tom de marrom também para fazer esse tom amarelado para fazer esse tom amarelado vocês podem utilizar o próprio amarelo que tem aqui ou vocês podem utilizar um tom de verde e adicionar um pouco de amarelo vai ficar um amarelo mais claro ainda eu gosto de usar muito o verde oliva que é uma cor que já tem bastante amarelo na composição com verde e um pouco de marrom vou fazer a mistura aqui no botê aqui eu já tenho um pouco de amarelo e um pouco de verde então mas vocês forem pegar a composição vou pegar um pouco desse verde claro deposito aqui um pouco do amarelo o papel está seco vou pegar um pouco de água diluída ele e fazer a primeira camada então vamos lá vamos lá enquanto eu seco um pouco aqui eu vou fazer uma base ali é com bolinhas mas eu não vou usar bolinhas eu acho que eu vou usar uma máscara de aquarela a que eu tenho aqui é da cor fixe ela não tem guardado faz um tempo é importante misturar chacoalhar bem para misturar toda a máscara para fazer a aplicação aqui eu vou usar a ponta do pincel essa parte aqui ó eu vou pegar o líquido sem espuma a intenção é que eu usar bem pouco mesmo para secar bem rápido vou adicionar pequenos pontos ou se não for usar pontos pode utilizar ou se não for usar pontos pode utilizar figuras né traços geométricos que eu acho bem legal vou brincar com várias formas diferentes você pode usar o pincel também é importante limpar bem o pincel para fazer a aplicação para não ficar essa resina no pedrinho se não estraga totalmente vou deixar secar bem isso aqui para aplicar a aquarela agora que secou bastante essa máscara eu vou pegar esse tom aqui mais de marrom que é um tom meio ocre né mas puxado com a mão um pouco de vermelho vou pegar um pouco desse púrpura aqui e um pouco de vermelho para fazer a base vou começar com esse tom de ocre aqui facilmente uma primeira camada mas ele fica com uma primeira camada e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Vou pegar um pouco desse tom aqui de roxo Vou aplicar um tom de roxo Vou aplicar uma camada transparente na parte superior aqui do vaso Agora vou esperar secar toda a máscara para retirar ela e a fazer os acabamentos nessa parte de baixo e voltar para o vaso. Vou aplicar para as folhas. Legenda Adriana Zanotto Agora os detalhes eu gosto de fazer com o pincel 0, o liner. Vou pegar um tom de verde, vou pegar um tom de verde, posso pegar esse verde que eu usei para fazer o fundo ali, vou pegar só adicionar um pouco de amarelo aqui, para ele ficar um pouco mais claro. Chegando com o tom de muito cuidado. com bastante cuidado agora a gente vai traçando essas traços aqui na parte interna de forma bem aleatória mesmo e nas áreas mais escuras pode fechar um pouco mais pegar aqui um pouco de uma mistura que eu tinha feito usando o estômago de roxo aqui um pouco de preto e fazer um acabamento aqui embaixo para corrigir as imperfeições que aqui nesse detalhe a máscara não ficou tão legal e agora esperar se você quer um pouco mais mas basicamente já está pronto essa nossa primeira pintura aqui desse cacto o que vocês acharam? deixe um comentário aqui embaixo na descrição do vídeo e até o próximo vídeo